Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje eu estou na Fiat Eurobarra, no Rio de Janeiro, para mostrar para vocês Fiat Argo Trekking 2023. É a versão top de linha do modelo, que está saindo por cerca de R$ 99 mil. E aí, meus amigos, será que vale a pena? Lembrando que essa cor acrescenta cerca de R$ 1.990 ao preço final do veículo. Vale a pena, pessoal? Nesses dias atuais, esse carro não traz motorização turbo, mas vem com um conjunto bem durável, 1.3, câmbio CVT, e ele é relativamente econômico também. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Começando pela frente, o design a gente já conhece muito bem, né? Essa grade aí é escurecida, assim como no logo da marca também. Bandeirinha da Itália, Fiat Flag presente. O para-choque ficou mais robusto, ainda mais nessa versão Trekking, com essa pegada aventureira, com iluminação auxiliar de neblina. O conjunto óptico é um pouco simples, ele traz essa máscara negra. Aqui em cima é um LED funcionando como luz de posição. Nessas duas parábolas fica farol alto e farol baixo. No cantinho, a luz de seta. E você repara aqui, esta moldura também, né? Acompanhando esse acabamento da parte frontal, contribuindo, né? Para essa pegada mais off-road aventureira. O desenho da roda é bonito, mesclando dois tons de acabamento. Pneu 205-60 Aro 15. Retrovisor em brilhante, com repetidor de seta. Ele traz aqui também, ó, esse reque de teto escurecido, assim como neste acabamento na coluna B. A maçaneta normalzinha não tem chave presencial, na verdade. Vou até mostrar para vocês, ó. É a chave canivete, com abertura e fechamento das portas, abertura do porta-malas e também iluminação, certo? Poderia trazer, né? Esse carro, nessa altura do campeonato, uma chave presencial. Adesivo Trekking presente aqui, para a gente identificar a versão. E a roda traseira não vem com o freio a disco. Aerofólio pronunciado, eu gosto desse item aqui no Argo, também em brilhante. Assim como o teto, que traz essa pintura, antena estilo normalzinha. E a traseira, meus amigos, é um design já conhecido, né? A lanterna, até que grande, trazendo aí essa bipartidura, com assinatura normal, não tem nada em LED aqui. O nome Argo presente, Fiat também, mais um adesivo Trekking. E o câmbio automático CVT. Ponto positivo, sensor de estacionamento, com a câmera traseira e a saída do escapamento, com esse difusor bem pronunciado, presente, né? E o porta-malas, vamos ver. Vou deixar a letragem certinha para vocês. Tamanho padrão da categoria, com essa luzinha, ganchinho presente. Os bancos não são bipartidos. Desse lado, outro ganchinho. E mais abaixo, o step temporário, até 120 km por hora. Um ponto legal, diferente, quando a gente compara aí com seus concorrentes. Aqui em cima, proteção plástica, com esse auxílio para fazer o fechamento. Beleza? E aí, galera? Bonita essa cor, hein? Gostei. O que você acha? Vale a pena? Nessa faixa de preço. Brake light integrado aqui. E agora vamos ver detalhes internos desse modelo, que segue praticamente o padrão dos demais Fiat, como, por exemplo, essa versão S-Designer do Pulse. Vocês já viram esse carro aqui no canal. Aqui em cima, material em plástico, com uma textura. Plástico também na maçaneta. E tecido, onde você encosta o braço, comando dos vidros elétricos, ajuste do retrovisor. Saída de som, porta-objetos e porta-garrafas pequeno. Plástico aqui também. Não tem soleira, pedaleiras normais. Esse bom porta-objetos. E o banco, galera. Nessa versão de série, ele traz essa forração em tecido. Lembrando que você consegue colocar, como opcional, bancos em couro. Com o nome da versão, aqui um pouquinho mais elevado. Costura em laranja, bonito. Proteção plástica aqui. Desse outro lado, você encontra os ajustes de inclinação e também altura. O volante é o mesmo que a gente encontra no Pulse, com o logo da Fiat. Configuração do painel, atendimento de chamada, modo esporte e piloto automático. Ache de seta, limpador dos parabrisas com a função intermitente. O ajuste da coluna você faz de forma manual. Tanto altura, não, não. Somente, aliás, somente altura não tem profundidade. E aqui está o painel do Fiat Argo, que não é digital, mas eu sempre digo isso quando eu faço vídeo desse carro. É um painel bem completo, pessoal. E tem um grafismo interessante também, na minha humilde opinião. Desse lado, velocidade. Do outro lado, RPM. E no centro, muitas coisas como velocidade digital, nível do combustível e também a temperatura. Através desses comandos aqui. Aliás, desse lado aqui, a gente consegue trocar bastante informação. Dados de trip A, trip B. E aqui, economia mostrando o quanto você gastou com esse carro. Dados de revisão, tensão da bateria, pressão dos pneus. Além também das horas do motor, temperatura do óleo, temperatura da transmissão. E novamente, a revisão, o que você estiver ouvindo na multimídia, mensagens, configuração da tela. Você pode trocar o que aparece no canto superior direito, esquerdo e também no centro. Além da configuração do veículo, de display, segurança, assistência, luzes e para você restaurar o padrão. E quando você aperta o modo esporte, já acusa aqui no painel. Modo esporte ativado com a bandeirinha quadriculada ali em cima. Beleza? Multimídia, galera! Olha só! É uma tela de 7 polegadas. Não é a maior nem a melhor da Fiat. Porém, aqui, dentro das possibilidades, é uma tela que eu acho legal, tem uma qualidade boa e traz Apple CarPlay e Android Auto. Porém, essa conexão é com fio. Temos aqui os comandos touch para você apagar a tela. Esse físico do volume aqui para você voltar e para você passar as faixas. A tela inicial é essa que vocês estão vendo com a função do rádio. A parte de mídia para você ouvir um pendrive, por exemplo, Bluetooth. Aqui você conecta o seu smartphone também. O menu Uconnect com atalhos para dados de trip. Rádio, mídia, telefone. Configurações gerais de idioma, display, unidade de medida, relógio, luz e seguranças, portas e travas e várias outras coisas. Bússola para orientação. Praticamente todo o Fiat traz esse item. E aqui, configuração de áudio como balanço, fader, equalizador, ajuste do volume conforme você aumenta a velocidade e muito mais. Esses três botões aqui, na verdade, são essas três funções aqui que vocês já viram, beleza? Passando aí rapidinho, só para você conferir novamente. Quer deixar essa mídia mais completa? Lá no nosso site, fastcarville.com.br. Você encontra o Streambox para liberar vídeo em movimento, YouTube, Amazon, Netflix e muito mais. O link vai estar aqui embaixo. Três saídas de ar que eu acho muito interessante com os comandos de controle de tração. Aqui o farol de neblina, alerta, travamento e desembaçador. Ar-condicionado manual, normalzinho. Lembrando que você pode colocar o digital como opcional. temperatura, intensidade e aqui a posição do vento com esse único porta-copos, tomadinha USB e auxiliar. Câmbio CVT, pessoal. Esse câmbio é muito bom. Te dá aqui um conforto bem legal para esse carro e deixa ele econômico também, né? Deixa eu tentar mostrar a imagem da câmera traseira. É uma qualidade boa, superior, por exemplo, ao que a gente encontra lá num Corolla Cross da vida, né? Então, é um ponto positivo. A Fiat sabe fazer imagens legais aqui nas resoluções boas nas suas multimídias. Posição D com o modo sequencial. Você passa as marchas colocando para cima ou para baixo. Bastante porta-objeto aqui embaixo, forradinho, com tomadinha 12 volts. O freio desse assinamento normal com mais uma USB e outro porta-copos ali. Porta-luvas, o espaço muito fundo, trazendo essa iluminação, show de bola. Realmente cabe bastante coisa. Retrovisor não é eletrocrômico. Luz da cabine amarelinha, o teto todo escurecido com PQP para todo mundo, menos para o motorista. Para sol com espelho, sem iluminação. E desse lado, a mesma coisa. Agora, olha só que curioso, pessoal. Esse carro na versão top de linha, de R$ 99 mil, é mais barato do que esse carro aqui, o Pulse S Design. E aqui você encontra PQP no Pulse e você não encontra. É mole ou o que é mais. Lembrando que já tem vídeo desse carro aqui no canal. Beleza? Bom, acho que eu mostrei tudo aqui para vocês. Faltou um acabamento, né? Material rígido, aqui um plástico com textura. Em volta da saída de ar, esse cromado. É bacana essa interna, cara. Eu gosto. Apesar da simplicidade, é um design muito bem acertado, na minha humilde opinião. Vamos dar um pulinho lá na traseira. Para a gente ver como esse carro se comporta. O acabamento aqui já é bem diferente, né? Não tem material macio. Ele mantém essa textura. Toda a porta é no material rígido. Saída de som, comando do vidro. Também não tem soleira. O banco em tecido. Apesar de ser tecido, até que é interessante, né? Com essa costura em laranja. Apoio de cabeça para todo mundo. Não tem apoio de braço. E o cinto normalzinho. E esse acesso aqui, na verdade, você tem que desbloquear lá do outro lado, né? Porque o banco não é bipartido. E o entre-eixos, padrão da categoria. Vou deixar aqui embaixo para você conferir. Eu fico relativamente tranquilo. O banco está ajustado para a minha posição. E sobra aí, galera, ó. Praticamente duas mãos, né? Eu sou pequenininho. 1,72m somente. Não encontramos aqui porta-revista. Somente deste lado. E no console central, vocês já viram, né? Um porta-copos e tomadinha USB. O túnel atrapalha um pouco. Uma terceira pessoa que vem a sentar no centro. Ele é ligeiramente alto. PQP retrátil. Com esse ganchinho. A gente nota que é material bem frágilzinho aqui. Ajuste da altura do cinto. Você consegue fazer. E no quesito altura de cabeça, é esta a minha situação aqui no Argo. Deixa eu me ajeitar aqui certinho. Galera, você sentado, ereto, normal, ó. Na minha situação, sobra dois dedos, tá? Lembrando que eu tenho 1,72m. Esse carro tem uma posição relativamente baixa aqui desse banco, mas ele não é tão alto, né? Então, se você trouxer uma pessoa maior do que 1,72, vai passar um perrengue, certo? Então, essa aqui é a minha situação de perfil para vocês verem. Vamos ver agora a motorização. O Argo Tracking vem equipado com o mesmo conjunto mecânico que a gente encontra no Pulse S Design. É o já conhecido 1.3 aspirado Firefly Flex, que rende 107 cavalos no etanol, 98 na gasolina. O torque fica na faixa de 13 kg para ambos os combustíveis. E com esse câmbio CVT de 7 velocidades, o 0 a 100 fica na casa de 10 segundos. No quesito acabamento, galera, a gente não tem uma capinha aqui nessa parte principal, nem manta acústica e também não tem a haste pantográfica. Dados de consumo de acordo com o Inmetro. Na cidade, no etanol 8.9, na gasolina 12.7, na estrada no etanol 10.1 e na gasolina 13.9 km por litro. Até que é um consumo relativamente interessante, né? Você consegue fazer números até melhores do que esse. Inclusive, já tem vídeo de test drive do Argo Tracking aqui no canal e eu mostrei a média que eu consegui fazer. Mais informações na descrição. E é assim que fica toda a iluminação do Argo mais aventureiro, pessoal. Como eu disse no início do vídeo, LED você só vai encontrar aqui, ó, nesta barra funcionando como luz de posição. Farol baixo, farol alto e no cantinho a luz de seta. Farol auxiliar de neblina nesta versão. Repetidor de seta no retrovisor. Desse lado, só tem um ajuste aqui para o banco do passageiro, que é o de inclinação. Não tem ajuste de altura. E a traseira, uma lanterna bonita. Com essa disposição de acendimento. Essa grande luz de posição, luz de seta e aqui fica a ré. A placa na cor amarela não é LED. Beleza, pessoal? Como eu disse também no início do vídeo, tem o opcional para você colocar o ar-condicionado digital. Temos também a possibilidade do couro no banco e também no volante. Além do botão da chave presencial na maçaneta. Se não me falha a memória, é o pacote Tracking Top, que sai pela faixa de R$ 2.900. Eu vou colocar o preço certinho aqui embaixo no vídeo para você conferir. Meu amigo, vale a pena levar esse carro nos dias atuais com o motor aspirado. Lembrando que nessa faixa de preço a gente encontra aí outros modelos com o motor turbo, como o Onix, por exemplo, o EJ 208 e outros também. Comenta aqui embaixo se você compraria. Um grande abraço e até a próxima.